Olá, bem-vindos ao nosso curso regular e extensivo. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Rocha Bento, sou terceiro secretário, diplomata desde 2013 e atualmente trabalho na Secretaria-Geral das Relações Exteriores, sou assessor do secretário-geral, que é o nosso vice-chanceler, o número 2 na hierarquia do Tamaraty, abaixo apenas do ministro de Estado. Eu divido aqui algumas das aulas desse curso com o professor Casarões, professor Pimenta e vou tratar com vocês agora, numa grande sequência, vários temas ligados à nossa região. Eu fui subchefe da divisão de coordenação econômica e assuntos comerciais do Mercosul e também fui assistente na coordenação geral, então coordenação geral de Unasul e Grupo do Rio e CELAC na prática também há alguns anos atrás. Então eu tenho bastante conhecimento aí sobre as nossas relações no nosso entorno geográfico mais imediato. A gente começa hoje com o Brasil e a Argentina nesse bloco de número 13, dividido em duas partes, como costuma acontecer. A gente vai trabalhar aqui um pouco da parte mais histórica no primeiro bloco, deixar para as relações dos últimos 15 anos no próximo bloco. Vamos para a nossa bibliografia da aula, então? Bom, relações bilaterais Brasil e Argentina, a gente tem a informação oficial, o que está no site do Itamaraty, acho que é fundamental que vocês busquem a página bilateral, sempre com novas atualizações, principalmente com aqueles hiperlinks ao final da página, com declarações e outros documentos do tipo. Dados de comércio do Brasil com a Argentina no ComexVis, uma plataforma que era do Ministério da Indústria e Comércio, que agora está no Ministério da Economia, que é um visualizador bem prático, bem rápido, bem didático para vocês verem dados de comércio. Eu sempre indico para as relações bilaterais ou mesmo para as relações do Brasil com continentes, com regiões, com blocos econômicos. Declarações conjuntas das últimas visitas de Estado, não de Estado, porque a última foi de trabalho, mas visitas do presidente Maurício Macri à Brasília, 2019 e 2017. Essa aqui é a segunda, muito mais completa, então vale a pena para conhecer vários aspectos da relação. Então, artigo assinado pelos entões, assim a gente pode dizer, né, ou então, não sei qual é o plural dessa palavra, mas do então chanceler brasileiro José Serra e da então chanceler argentina, Suzana Malcorra, Brasil-Argentina, amizade para o futuro, no caderno de Polícia Interior. Embaixadora Eugênia Bartel Mestre, diretora do Departamento de América do Sul, com as relações Brasil-Argentina no aniversário da declaração do Iguaçu, também no caderno de Polícia Interior. Embaixadora Alessandro Candeias, com dois, um texto e um livro, né, Integração Brasil-Argentina, História de uma ideia na visão do outro. E Relações Brasil-Argentina, uma análise dos avanços e recuos. Professor Dorotioto, com o Brasil no Rio da Prata. Professora Miriam Gomes Saraiva, com Encontros e Desencontros, Perspectivas de uma Parceria Estratégica. No livro que eu também gosto de indicar, o Parceria Estratégica do Brasil, esse aqui é o volume 1. E aí a gente já vai direto para a nossa aula. O meu recorte temporal para a gente discutir as relações, obviamente, é 45, porque é quando a gente tem no edital os aspectos de história da política brasileira em PI. Então, eu vou fazer o mesmo recorte para a gente poder discutir um pouquinho aqui a relação do Brasil-Argentina. O embaixador Candeias vai pontuar esse momento, pelo menos ali até 79, isso já vindo lá desde a chancelaria Rio Branco, pelo menos, como um momento de instabilidade conjuntural. Na verdade, desde o século XIX, né, mas instabilidade conjuntural nas relações entre Brasil e Argentina. O que é marcada, então, entre 45 e 60? Por uma busca de cooperação em vários momentos, permeada por momentos também de rivalidade. É interessante a gente pontuar, por exemplo, que o Brasil é responsável por atrair a Argentina para essa nova ordem que vai emergir no pós-segunda guerra. Porque a Argentina tem uma postura vacilante durante a segunda guerra. A gente tem ali os oficiais unidos no poder, a partir de 43, com posturas de aceno, de alguma maneira, ao nazifascismo. É uma demora muito grande da parte argentina de ruptura com o eixo, de modo que a Argentina fica deslocada num primeiro momento. Por exemplo, a Argentina não participa de Chapultepec, que, então, da conferência acontece no âmbito interamericano, já em 45, já nesse caminhar para o fim da guerra. Mas é o Brasil que atrai a Argentina para o subsistema. É o Brasil, por exemplo, que leva a Argentina a São Francisco para que a Argentina seja, sim, um membro fundador da Segunda Guerra da Organização das Nações Unidas, ali nos momentos derradeiros, na virada de página da guerra. Mas no pós-guerra, a gente tem, assim, já no pós-guerra, a gente tem que lembrar ali a grande influência também do Perón nesse momento. Então, é fundamental pensar como o Brasil e a Argentina compartilharam e compartilham alguns momentos de aproximação e de rivalidade já naquele momento. Então, vamos andar um pouquinho do governo Dutra, que é o fundamental deles, então, para que vocês tenham em mente, no governo Dutra, é essa atração da Argentina, afinal, do governo Vargas, primeiro governo Vargas, governo Dutra, essa atração da Argentina para o subsistema interado para os Estados Unidos nesse contexto de Guerra Fria. Em 1946 é quando o Perón assume como 26º presidente argentino, vai ficar até 1952, e de 1952, mais um mandato, até 1955, quando ele é derrubado. Então, são esses 10 anos, mais ou menos, que vão coincidir, primeira parte, com o Dutra, segunda parte, anos 50, então, no segundo governo Vargas, quando há o fato mais importante dessa presença do Perón, que é a proposta de um novo pacto ABC-Argentina-Brasil-Chile, fazendo menção a um pacto que foi pensado na época do Barão do Rio Branco, se tornou algo concreto na sequência do Barão do Rio Branco, e teve algum papel importante, inclusive, para intermediar ali as relações tensas entre Estados Unidos e México naquele momento, na conferência de Niagara Falls, vocês que estudam História conhecem bastante desse assunto, essa proposta de ABC está inserida dentro do movimento, dentro da terceira posição, ou terceira via do Perón, veremos mais sobre o que é a terceira via na próxima aula. Mas, em linhas gerais, uma postura de Perón de não alinhamento, mas não vinculado aos não alinhados, porque não existiam os não alinhados naquele momento. A gente tem que lembrar que os não alinhados surgem oficialmente em 1961, e a gente tem Bandung em 1955. Aqui eu estou falando de antes, o governo de Perón acaba em 21 de setembro de 1955. Então, a ideia aqui é não ser nem rejeitar o comunismo, mas também rejeitar uma esfera de influência americana, mas bastante calcada numa ideia do trabalhismo e do sindicalismo, que é o que move o Perón também naquele momento. Discute-se, então, uma suspeição de que haveria uma expectativa de construção de uma grande república sindicalista, ou de união de repúblicas sindicalistas. E, claro, essa é a crítica que faz a direita do Brasil naquele momento, que a UDN faz naquele momento. Mas é uma crítica que é assimilada também pelas elites. O próprio chanceler brasileiro, o João Neves da Fontoura, é contrário a essa proposta de ABC. Ainda que o nosso embaixador, então embaixador em Buenos Aires, que era amigo, inclusive, pessoal do Vargas, e não era da carreira diplomática, tinha todo o interesse nessa aproximação. E os acenos do Vargas ao Perón, eles realmente causam bastante frissom e causaram, de alguma maneira, o afastamento de posições em relação ao Vargas e o João Neves da Fontoura, que vai levar à saída do João Neves da Fontoura em determinado momento. E o embaixador Luzardo, que era nosso embaixador em Buenos Aires, também acaba sendo substituído no final do período. No final do governo Vargas, Orlando Leite Ribeiro assume a nossa embaixada em Buenos Aires para tentar também arrefecer um pouco dessa pressão sobre o Vargas de estar bastante próximo ao Perón naquele momento. A grande base, o grande motivo que o Perón deu para toda essa celeuma que acontece nos anos 50, em torno desse pacto ABC, foi um discurso que o próprio Perón fez na Escola Superior de Guerra Argentina, delineando quais seriam as ideias desse pacto ABC, que envolveria, inclusive, uma união aduaneira para fortalecer os três países contra uma influência dos Estados Unidos na região. Esse discurso teria acontecido em novembro de 1953. Não há aí, claramente, não há provas cabais. Inclusive, o discurso é meio considerado apócrifo. Mas é isso que motivou os desentendimentos dentro do governo brasileiro, inclusive dentro do seio do próprio governo, não só entre o governo e a oposição. Vai ter a saída de João Neves da Fontoura, mas também o Batista Luzardo, que era o embaixador do Brasil naquele país, vai também acabar sendo retirado do cargo. Bom, passado esse período, a gente tem o suicídio do Vargas aqui em 1954 e no ano seguinte a deposição do Perón. A Argentina vai passar por um momento de regime de transição. Nós falaremos sobre todos esses regimes de exceção na Argentina, de transição, golpes militares também, mas regimes civis militares em boa parte dos momentos na próxima aula, quando a gente tratar especificamente o que está na Argentina. Mas o que, já caminhando para a democratização nos dois países, porque no Brasil a gente teve também ameaças, ameaças ali de golpe, já está com a casa, quase não assumiu, teve o golpe branco do Teixeira Lote. Temos Frondiz e JK em 1958, se aproximando bastante, inaugurando o que vai vir a ser, posteriormente, o espírito de Uruguaiana, como veremos no próximo slide. Em 1958, estabelecendo um grupo de cooperação industrial entre os dois países, para estimular com o comércio de manufaturados, já entrando nessa lógica aí da necessidade de substituição de importações, algo que vai ganhar bem mais força na década seguinte e na posterior, nos regimes militares dos dois países, mas já que à luz das ideias propagadas pela Cepal. E quando o JK lança a Operação Pan-Americana, a gente tem um apoio de primeira hora do Frondiz a essa ideia do governo brasileiro. O Jânio Quadros, a gente chega ali quase, vamos dizer assim, no ápice para aquele momento das nossas relações entre Brasil e Argentina, quando ele, como Frondiz, assina um convênio de amizade e consulta no famoso encontro em Uruguaiana. E aí eu vou usar aqui o aspas aqui do professor Dorotioto, daí resultaram um acordo de estabelecer um sistema permanente de consultas e trocas de informações entre os dois países, de defesa de maior integração entre ambos, de cooperação à defesa da democracia, de repulsa à interferência de poderes extracontinentais na América e a ações contrárias às soberanias nacionais. Então, esse momento aqui que mostra dois países que constroem confiança juntos, um sistema permanente de consultas, que defendem a integração entre ambos, que defendem a democracia na região e que repulsam interferência de poderes extracontinentais na América. Então, ou seja, tentando afastar de ideias comunistas, por que não, muito sinalizando, porque tinham pressões internas muito fortes, de grupos militaristas também, afinal, a gente teve a necessidade de intervenção militar, ainda que rápida, no Brasil, para a assunção do JK e também na Argentina, na deposição do Perón. Esse momento é continuado na chancelaria brasileira do Santiago Dantas durante o governo Jango. A gente consegue aí manter esse bom espírito de Uruguaiana, mas com a deposição de Frondizi, também num golpe militar em 1962, é o fim do espírito de Uruguaiana. Prenuncia já também o que vai acontecer no Brasil, o afastamento de ideias mais progressistas, para não dizer outra coisa. Golpe militar no Brasil em 1964, seguido de um golpe militar na Argentina em 1966, e de outro em 1976. Aqui os militares vêm para ficar, então, no governo de reorganização nacional. O que é interessante pensar aqui é que a gente tem, dadas lógicas de segurança nacional dos dois países, por mais que compartilhassem ideologias semelhantes, por mais que estivessem dentro do mesmo círculo concêntrico, como a gente vai se inspirar ali no conceito muito caro ao Gouberi, o ideário de segurança, ele é acompanhado do ideário de ganhos relativos. Isso vai reforçar a competição entre ambos os países. Então, aquele contexto de rivalidade que já estava presente ali no momento anterior ao golpe, como eu tinha indicado no primeiro slide. Uma lógica de soma zero, então, prevalecendo. Isso não quer dizer que não houve tentativas de aproximação. Por exemplo, Roberto Campos, que foi escritário do planejamento, propôs uma união aduaneira e um acordo de compra de trigo entre os dois países, ou seja, uma aproximação na área comercial e econômica que não prosperou. Além disso, na chancelaria de Gerard Simagalhães, deixa eu tirar essa vírgula aqui depois, no governo, então, como vocês sabem, em Castelo Branco, o segundo chanceler do Castelo Branco, o primeiro foi Vasco Leitão da Cunha, cria-se uma comissão brasile-argentina de coordenação comercial. Porém, a Argentina, naquele momento, estava muito mais interessada em estreitar seus laços com os Estados Unidos do que com o Brasil. No governo seguinte, eu já estou falando do governo do Costa e Silva, a gente tem, então, um momento interessante para a região como um todo, que é a assinatura do Tratado da Bacia do Prata. Então, não envolve só o Brasil, não só a Argentina, os países da região platina, um esforço de convergência para a promoção e desenvolvimento de toda a bacia, então. A década de 70, ela é fundamental para a gente virar a página da relação. Se até então a gente vinha um momento de sístoles e diástoles, ou seja, se aproximando, cooperando, como a gente vai ver com o J. Caio Frondiz, com o Espírito de Uruguaiana, com algumas tentativas no governo Roberto Campos, com alguns esforços até em nível mais regional, que foi uma preocupação grande do Costa e Silva, de multilateralizar as relações e dar uma importância regional muito grande, um momento em que a gente tem o consenso de Vinha del Mar também, por exemplo, a gente tem vários movimentos ali regionais, SECLA, é importante também lembrar naquele momento. A década de 70, ela vai presenciar, ainda que dentro dessa lógica, ainda que haja tentativas de aproximação, uma deterioração nas relações de Brasil e a Argentina. Não completa, como a gente vai ver por aqui, mas que vai culminar ali em 77, no que vai vir no nosso próximo slide, no auge do problema, que é a questão das águas, para depois começar uma distensão que aí muda de vez o caráter das relações. Então, em 1970 mesmo, o governo Médici, a Argentina apoiou a população brasileira em relação à ampliação do marco territorial, obviamente porque também tinha interesse em repetir o gesto, como vai vir a fazê-lo também. Então, a questão da ampliação do marco territorial é um apoio brasileiro. Ambos os países acertam também no governo Médici acordos laterais de integração física em 72. O que acontece nesse meio do caminho aqui, 73, Itaipu, nosso acordo bilateral com o Paraguai, veremos no próximo slide, mas aí a gente tem alguns probleminhas, como por exemplo, a Argentina começa a assumir um perfil denuncista em fóruns internacionais, e o Geisel não tem tanta paciência. Ele é intolerante e isso vai fazer com que a gente, as relações piorem entre os dois países. Apesar disso, em 75, no governo Geisel, quando o Brasil assina acordo nuclear com a Alemanha, o embaixador argentino no Brasil manifesta apoio também, dentro de uma lógica de que a Argentina também tinha, e tinha inclusive seu programa nuclear paralelo, a Argentina tinha seus próprios interesses, então era bom de alguma maneira também, fomentar, aplaudir esse tipo de iniciativa, porque legitimaria os próprios interesses argentinos de fazer o mesmo dentro do seu programa nuclear. E quando do golpe militar na Argentina em 76, quando vai inaugurar a Reorganização Nacional, que vai durar sete anos na Argentina, o Brasil não apoiou oficialmente o golpe militar, por mais que houvesse sim contatos entre os corpos superiores de guerra e entre os militares de ambos os países. Mas como eu falei, um grande problema do acionamento é a questão das hidrelétricas ou a questão das águas também, como alguns vão dizer assim. A Argentina, ela tinha uma expectativa de ser consultada se o Brasil e o Paraguai decidissem represar um rio com curso sucessivo. Um rio que passasse por Brasil para o Paraguai, estou falando aqui por exemplo do rio Paraguai e também do rio Paraná, claro, se fosse necessário vindo por aqui do Paraná, porque junto com o Uruguai eles formarão o rio da Prata. Então, a Argentina, como beneficiar, como tributária do rio no curso sucessivo, a Argentina tinha uma expectativa de que deveria ser consultada a respeito. E o interesse argentino era pragmático. A Argentina tinha uma ideia de construir uma hidrelétrica junto com o Paraguai que seria a hidrelétrica de corpos. E ela poderia ser inviabilizada se o Brasil represasse as águas do rio. O Brasil não aceitou e o Brasil argumentava e aí é algo já bem mais específico que nós não precisávamos consultar e pedir autorização da Argentina nesse caso. Nós apenas poderíamos informar a Argentina porque estava no curso sucessivo do rio com base em acordos sobre a região platina de décadas anteriores. A Argentina não ficou satisfeita com essa postura brasileira, denunciou o Brasil em fóruns multilaterais vai começar a falar desse assunto e reclamar por exemplo nas Nações Unidas. Antes de estourar todo o problema quando o Brasil já estava em discussões com o Paraguai que derivavam de 1966 quando a gente resolve a questão do Guaíra com o Paraguai a famosa ata das hidrelétricas ou perdão ata das cataratas não das hidrelétricas desde então o tema passa-se de grande preocupação pela Argentina e antes mesmo de assinar o acordo de Itaipu em 1972 às margens em média geral há um acordo entre chanceleres Gibson Barbosa e McCluffin na Argentina da Argentina mas a Argentina abandonou esse acordo esse compromisso entre ambos logo depois no momento ainda pré-Peron com o Peron o tema vai escalar porque o Brasil assina Itaipu com o Paraguai o Peron propõe obra de exploração conjunta ainda que mantém um perfil denuncista nos fóruns internacionais e quando ele morre as tensões aumentam aí a Argentina passa a ser ainda mais vocal e abandona qualquer iniciativa de qualquer iniciativa de exploração conjunta direc de corpo só para deixar claro é no Rio Paraná mas que seria curso sucessivo do Rio seria afetada pela direc de Itaipu bom dito tudo isso a gente vai chegar ao auge do problema como Itaipu também é no Rio Paraná obviamente não no Rio Paraguai no Rio Paraná porque afinal já vai estar ali perto da junção de ambos que também é uma fronteira do Brasil com o Paraguai mas é no curso sucessivo do Paraná a gente chega no auge em 77 divergências sobre a usina de Itaipu que estava ali em construção levam ao fechamento da fronteira entre Brasil e Argentina por um dia da fronteira terrestre ali a um local onde os caminhões fecham a fronteira e aí a gente chega então no auge das tensões porque afinal a gente consegue fechar a principal fronteira do Brasil e aí passam a acontecer conversas trilaterais para tratar da construção da usina então Brasil Paraguai e Argentina e aí em 79 finalmente se chega a um acordo tripartite entre os três países para compatibilizar os projetos de Itaipu e de Corpus sendo que Corpus nunca saiu do papel bom com isso a gente atinge como eu falei uma virada de página das relações isso já governo Figueiredo passamos agora a construir a estabilidade não mais a instabilidade de maneira estrutural inicialmente pela cooperação como veremos a partir de 91 pela integração com o Mercosul em 1980 o João Bótese Figueiredo vai à Argentina fazia 45 anos como presidente brasileiro não ir à Argentina desde que o Vargas visitou o Justo em 35 e a visita é retribuída no mesmo ano presidente Videla presidente militar argentino vem ao Brasil ambos estão presidentes militares em 80 é assinado nessa visita do Figueiredo o acordo para desenvolvimento e aplicação dos usos pacíficos da energia nuclear então aqui isso mostra que a cooperação atinge áreas sensíveis como a produção energética tanto na esfera nuclear quanto anteriormente na produção hidrelétrica então isso aqui é o principal exemplo da construção de confiança entre os dois países basicamente a gente está recuperando o espírito de Uruguaiana nesse momento porém essa construção da civilidade estrutural pela cooperação não vem sem sobressaltos o governo Gaultier então mais um dos governos militares argentinos o governo que se envolve ali nas Malvinas a gente tem um afastamento do Brasil e uma tentativa de aproximação com os Estados Unidos o Gaultier ele fica durante um semestre de 82 ele toma essa decisão errada vamos dizer assim errada eu vou explicar até porque porque logo depois quando ele inicia quando ele decide a invasão das Malvinas entre o Tiar e a OTAN os Estados Unidos ficam com a OTAN causando grande decepção lá do argentino o Brasil por outro lado como vai dizer professor Muniz Bandeira optou por uma neutralidade imperfeita que podemos chamar de uma neutralidade positiva em relação à Argentina além de pelo argumento do direito aquelas ilhas reconhecemos que desde a sua primeira ocupação descoberta ou descoberta e ocupação posterior desde 1833 o Brasil reconhece que as Malvinas são argentinas e seguimos reconhecendo até hoje as Malvinas e os passos circundantes a Senna do Rio do Sul e a Jorge do Sul e o Brasil passa a tratar as relações da Argentina com o Reino Unido ao rompimento de relações e até 1990 a nossa embaixada em Londres vai representar os interesses argentinos junto àquele país europeu quando a gente passa por um período de redemocratização em ambos os países essa construção da estabilidade ela vai ganhar novos matizes algumas pessoas alguns autores como o próprio Celso Laffer que já foi chanceler vão vislumbrar um padrão kantiano nas relações entre os dois países na aproximação entre Sarney primeiro presidente ali da redemocratização de Alfonsinho primeiro presidente da redemocratização argentina um exemplo disso é a declaração de Iguaçu em 1985 onde se estabelece uma comissão mista para lidar com temas de comércio onde também concomitantemente se emana uma declaração conjunta sobre energia nuclear e a gente começa a dar uma agenda cada vez mais positiva para esse relacionamento no ano seguinte essa data de integração Brasil-Argentina que estabelece um programa de integração e cooperação econômica baseado então em integração setorial em áreas como trigo outros aspectos de comércio indústria e assim por diante e a criação de uma comissão para executar esse programa em 88 o programa vai se revestir na ideia de um tratado de integração e cooperação econômica que é o TICE que vai prever o estabelecimento de um mercado comum em 10 anos ou seja até final de 98 tínhamos que ter um mercado comum muito Brasil-Argentina e ele é acompanhado desse tratado de 24 protocolos sobre diversos temas é aqui que a gente avança na integração em nível setorial ainda não é totalizante da relação também em 88 em Iperó no interior de São Paulo uma declaração que vai lançar as bases para um novo tratado de Tatelouco ou seja para renovar um tratado que nunca aconteceu mas a gente tem que lembrar que o Tatelouco não estava vigente para Brasil-Argentina naquele momento isso é um assunto para outras aulas quando se for falar quando se fala do governo Itamar Frank é quando a gente apresentou nossa declaração de dispensa do artigo 28 ou mesmo para as aulas de temas de segurança então aqui eu só apresento essa breve ideia a gente começa a pensar que as relações de Brasil-Argentina elas começam a se desenvolver numa lógica de eixo que vai desembocar no que é o Mercosul a professora Raquel Patrício na sua tese do doutorado vai defender o que são relações em eixo vamos falar que as relações em eixo surgem então como uma relação especial estabelecida entre duas potências no caso aqui potências regionais Brasil-Argentina que fazem entre si fronteiras vivas e desenvolvem uma profunda uma profícua perdão complementaridade econômica numa primeira fase sentando sobre referalidades mútuas que evoluem no segundo momento para um comportamento cooperativo finalmente assente sobre verdadeiras parcerias estratégicas designadamente entre os seus respectivos líderes políticos cuja vontade de potência elaboração política e percepções de interesse convergem no mesmo sentido por forma a articular as ligações entre os núcleos dinâmicos do eixo sobre o qual as assentam as relações em eixo funcionam como condição necessária para a existência de processos regionais de integração estando na origem da consolidação e condução destes pela força integradora que gerem Alemanha e França com a União Europeia Brasil e Argentina com o Mercosul Bom década de 80 a 90 então como a gente chega ao Mercosul em 91 a gente está construindo essa habilidade agora pela integração antes disso já no governo Collor a assinatura da ata de Buenos Aires entre Collor e Menem a gente os dois países decidem conformar um mercado comum até 94 se a gente era até final de 98 a gente reduz os prazos até final de 94 estabelece um conselho do mercado comum e um grupo do mercado comum que vão ser os órgãos que estão na base do que vai ser o Mercosul depois no mesmo ano de 90 uma declaração de fiscalização mútua estabelecendo um sistema comum de contabilidade e controle de material nuclear no ano seguinte as margens da primeira cúpula ibéria americana acordo de Guadalajara para o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear entre Brasil e Argentina que cria a ABAC a Agência Brasileira-Argentina de Contabilidade e Controle de Material Nuclear e poucos meses depois a ABAC assina junto com Brasil e Argentina e a IEA o acordo quadripartite que vai dar então o sistema de dupla dupla garantia para os usos exclusivamente pacíficos de energia nuclear entre os dois países em 91 finalmente Tratado de Assunção estabelece o Mercosul já estabelece o período de transição o programa de liberação comercial e a ideia de que em 94 chegaria ao fim do programa de liberação comercial com o protocolo de ouro preto que complementa então o Tratado de Assunção em 94 a gente tem a entrada em vigor do Malmão Aduaneira em 1995 no governo seguinte no governo do Fernando Henrique Cardoso uma aliança estratégica entre Brasil e Argentina em 97 Fernando Cardoso e Menem dois governos que tem inclinações mais neoliberais naquele momento ela é possibilidade por aspectos como por exemplo estabelecimento de um mecanismo permanente de consulta e coordenação bilateral em segurança e defesa naquele ano e é interessante porque se antes a gente sempre tinha muita rivalidade com a Argentina a política nacional de defesa de 1996 elimina qualquer possibilidade de confronto na região e o Mercosul ia bem e a relação bilateral ia bem porque a Argentina registra vários superávores comerciais até o fim da década dos anos 90 quando a gente tem uma grande desvalorização do real dada a crise dos países emergentes a gente vai adotar o câmbio flutuante em 99 e aí dali vocês conhecem em 2001 a Argentina também entra em crise mas apesar dessa tensão ali esse momento em 99 2001 quando o Eduardo Dualdi chega ao poder a Argentina passa a se recuperar a economia a Argentina passa a se recuperar principalmente porque o Brasil é visto como um sócio fiel nós compramos os produtos argentinos assim como eles compram os nossos então nós ajudamos na recuperação da economia argentina e aí a gente chega finalmente para acabar essa primeira aula que já está se estendendo demais nas relações durante Lula e Kirchner em 2003 ambos chegam ao poder muito proximamente o presidente Lula assume em janeiro de 2003 o presidente Kirchner assume em maio de 2003 e aí a gente tem um fortalecimento das relações com base agora não só no comercialismo não só mais na edição sócio fiel mas no mesmo diagnóstico do sistema internacional da inserção desses países desenvolvimento econômico social dentro de um cenário de restrição internacional após aquela crise do final da década de 90 dos países emergentes que incentiva aí o incremento das relações entre os países sul-americanos a Argentina embora não apoie uma liderança do Brasil aspirações internacionais brasileiras com nossa pretensão ao Conselho de Segurança apoia e fortalece que o Brasil ajude aí no fortalecimento da América Latina como região uma região que consiga falar uma voz se não uníssona mas uma voz muito coordenada no sistema internacional é no governo Lula e no governo Kirchner que se lança a ideia de um consenso de Buenos Aires como contraponto ao consenso de Washington que teria predominado durante a década de 90 defendendo políticas tanto micro quanto macroeconômicas favoráveis à produção e à geração de emprego e não ali à abertura econômica à privatização e outros à liberalização cambial como foi feito no consenso de Washington e enfatizando a prioridade de atender às questões sociais em 2004 um fenômeno político muito interessante é a ata de Copacabana quando os dois países consertam então que um diplomata de um país está na delegação do outro quando estiver como membro rotativo do conselho de segurança em 2007 a gente tem um parâmetro importante na comemoração dos 10 anos da aliança estratégica que é a institucionalização de um mecanismo de integração e cooperação entre os dois países que prevê reuniões anuais de presidentes e ministeriais semestrais multistemáticas ou seja não só o chanceler mas outros ministros se reunindo o Mickey Mouse está mais em vigor e ele não conseguiu ser implementado na sua íntegra não houve assim reuniões anuais presidenciais a todo tempo do ponto de vista econômico os governos de Louis Kirchner foram marcados por um momento de grande superávit brasileiro então a reversão do que foi na década de 90 o Brasil vendendo cada vez mais manufaturados vendendo cada vez mais automóveis para a Argentina por causa disso foi necessário se negociar um mecanismo de adaptação competitiva porque a economia argentina não estava conseguindo acompanhar a brasileira é negociado em 2006 com o protocolo adicional ao ASEE 14 que é o nosso acordo de complementação econômica bilateral com a Argentina esse mecanismo nunca entrou em vigor mas ele funcionou durante algum tempo informalmente ele previa a adoção de salvaguardas caso houvesse um surto de importações muito grandes em linha com o que já acontece o que já é previsto na OMC e estabeleceu muito um fórum para discussão de problemas comerciais principalmente problemas de de grande desequilíbrio na balança comercial e também quando a Argentina adotava suas medidas protecionistas o Brasil tinha um fórum para poder reclamar em 2007 é lançado o sistema de pagamento maior local entre o Brasil e o Argentina o Brasil já tem também inclusive com o Uruguai e mais recentemente agora com o Paraguai o Brasil naquele momento ele tem que fazer várias concessões para fortalecer a competitividade na Argentina e superar os problemas e logo depois com a crise de 2008 2009 os lucros comerciais sofrem uma certa queda mas logo eles se recuperam para depois cair de vez só nos cair com mais esforço só nos últimos anos no momento em que o Brasil adota a ideia da paciência estratégica a gente recebe sofre muitos meses protecionistas muita reclamação argentina mas a gente aguenta porque aí é um sócio fundamental do Brasil o BNDES com sete créditos para comprar em bem de capital brasileiro então tentando fazer com que também entre investimento argentino no Brasil não só investimento brasileiro lá fora Brasil que vira dono então até da cerveja Quilmes da Argentina que é uma cerveja muito tradicional no país a gente entra com força também com Alpargatas com Vale com Petrobras com nossos bancos também privados na Argentina os países passam a coordenar no G20 financeiro no G20 comercial o Brasil ajuda a Argentina nas suas negociações das dívidas argentinas do grupo de Paris o problema que vai estourar principalmente na mão da Cristina Kirchner que só vai ser resolvido agora praticamente já é um no issue mais agora no governo Macri em termos de cooperação com a cooperação vasta em várias áreas em biocombustíveis Brasil com etanol Argentina com biodiesel em defesa desenvolvimento do veículo gaúcho grupo de trabalho conjunto com defesa o lançamento da ideia do Sabiamar que até hoje não foi lançado vão ser dois satélites provavelmente este ano ano próximo sempre se posterga o lançamento desses satélites de informações ambientais marítimas o lançamento de um centro nacional de nanotecnologia inspirado no de biotecnologia que já existe desde 1986 cooperação na área de medicamentos um laboratório da Biomanguinhos ligado a Fiocruz lá na Argentina para poder produzir vacinas de febre amarela reativa-se o comitê permanente de política nuclear para que os dois países passem a ter posições consertadas em fóruns internacionais é instalada a COBEN uma comissão internacional de energia nuclear que é uma companhia binacional para enriquecimento de combustível de urânio que é útil para os nossos dois projetos de reator de pesquisas multipropósitos o RA10 e o nosso reator brasileiro o argentino o RA e o nosso reator brasileiro cooperação na Minostar o lançamento inclusive de um instituto social Brasil-Argentina para poder coordenar políticas na área social na área de fronteira como por exemplo o Fome Zero que foi plasmado na Argentina como Elambre mais urgente o instituto social do Brasil e a Argentina ele não sai muito do papel ele vira mesmo o que hoje é o instituto social do Mercosul já alguns anos depois já no segundo mandato do governo Lula e finalmente para a gente fechar essa primeira parte que ela vai ser mais longa mesmo eu tento fazer o panorama mais histórico para a gente falar sobre Temer e Bolsonaro de maneira mais curta no segundo bloco governo Dilma a Argentina é o destino da primeira visita do patriota do Figueiredo e da Dilma ao exterior ou seja no primeiro mandato da Dilma a Argentina ela é muito valorizada como foi um costume no governo Lula e em alguns governos anteriores há o lançamento de um mecanismo de diálogo político-estratégico em nível vice-ministerial para a política de defesa que é a raiz do 2 mais 2 que é relançado depois agora no governo Temer mas a raiz dele está em 2011 então em nível de vice-ministração das aulas exteriores da defesa dos dois países para substituir o MICBA a gente lança um diálogo de integração estratégica Brasil-Argentina para coordenar os projetos prioritários dos dois países já em nível ministerial agora não mais prevendo reuniões anuais de presidentes que é o que não vinha acontecendo a gente tem a instalação de algo que está previsto desde 97 que é a Comissão de Cooperação e Desenvolvimento Fronteirista só que ela só se reúne durante os primeiros anos desde 2013 a CODEF não se reúne e ela seria um marco importante para coordenar até os trabalhos de todos os comitês de fronteira ali das localidades fronteristas no governo Dilma também se promulga o acordo sobre localidades fronteristas vinculadas então que vai ser a base para depois ajustes posteriores na área de comunicações na área de transportes na área de fluxo de pessoas ali nas fronteiras e é um momento de convergência grande em várias áreas multilaterais como já vinha sendo o governo Lula G20 comercial financeiro menos tá combate ao terrorismo rejeição como já vinha também acontecendo o governo Lula a ações laterais na região de 33 fronteira mas continuamos sem o apoio argentino ao nosso pleito da reforma do Conselho de Segurança ambos concordam em reformar o Conselho mas não com o Brasil como um membro permanente na área de comércio e investimentos a Argentina incrementa as suas medidas protecionistas então começa a estressar a paciência estratégica brasileira por exemplo por meio das declarações juramentadas antecipadas de importação um documento deveria ser apresentado com bastante antecedência pelo importador argentino uma série de autorizações para poder importar alguns produtos há uma suspensão de uma série de licenças automáticas que passam a ser não automáticas então o Brasil também ele vamos dizer assim ele aplicou a medida uma contramedida com bastante aspas não estou falando aqui de uma contramedida no sentido de direto internacional mas ele ele reciprocou essa questão então licenças não automáticas tem um trâmite muito mais complexo há uma grande queda do superávit brasileiro em 2011, 2012 entre 2013 e 2014 em razão das medidas argentinas os países tentam um mecanismo de integração produtiva para poder fomentar ali uma cadeia regional de valor é necessário renovar periodicamente o acordo automotivo entre os dois países que liberaliza dentro de uma margem flex do comércio dos dois países uma margem então é uma proporção atual de um e meio para um então é livre comércio o que excedesse ou seja se eu tivesse exportando mais de 50% a mais do que o outro do que o outro país no setor automotivo aí a taxa sobe para 35% que é o consolidado da OMC o que é muita coisa a Argentina apoia a candidatura do Roberto Tazevedo na OMC a Argentina se transforma definitivamente num locus fundamental para a internacionalização das empresas brasileiras em diversos setores mas há dadas as produções argentinas problemas problemas com a Vale com a Deca com a JPS com a Alpargatas a gente começa a ter problemas com nossos investimentos lá há uma visão da Dilma específica em 2013 que era focada na discussão desses problemas comerciais no final do governo Dilma a gente tem a convocação da comissão de monitoramento do comércio bilateral ou melhor da nova versão da comissão de monitoramento do comércio bilateral que ela tinha sido criada em 2003 e que tinha sido descontinuada na forma da que existe até hoje a comissão bilateral de comércio e produção que é a carga naquele momento do nosso Ministério da Indústria e Comércio na área de cooperação em defesa a gente dá continuidade a nossa aproximação que já vinha com o Gaúcho já vinha com com o grupo de trabalho conjunto já vinha na verdade desde antes do governo Lula com um grupo de trabalho conjunto na área de cibernética com o desenvolvimento do caso C390 com a realização de vários eixos militares conjuntos tanto navais quanto também terrestres do próprio exército em ciência e tecnologia segue o projeto do Sabiamar intensificam-se então os estudos para viabilidade da construção de hidrelétricas no Rio Uruguai o complexo hidrelétrico Garambi-Panambi que vai ser a Itaipu de Brasil e a Argentina mas que tem um estudo há muito tempo no governo Lula a gente falava disso e até agora não conseguiu sair do papel nem os estudos para viabilização dos projetos é assinado o memorâneo sobre intercâmbio de energia elétrica com prazo de dois anos em 2016 que depois acabou sendo renovado eu acho que é isso eu sei que a gente tomou muito tempo esse primeiro bloco mas é que o histórico é muito grande as relações de Brasil e da Argentina o próximo bloco vai ser mais curtinho a gente vai tratar do estado da relação nesses últimos três anos entre Brasil e Argentina ok? então vejo vocês daqui a pouquinho bom nosso bloco então de número 13 relações de Brasil e Argentina na parte 2 vamos tratar então da continuidade do que a gente vinha falando no bloco 1 eu fiz todo o panorama de 45 a 2016 das relações de Brasil e Argentina para a gente chegar ao que interessa ao que nós temos hoje entre Brasil e Argentina esse bloco vai ser mais curto mas a gente vai ter inclusive algumas questõezinhas para resolver no final que eu acho que são úteis para a gente treinar ok? então o governo Temer do ponto de vista político José Serra também fez a primeira visita posterior a Buenos Aires deu continuidade a essa tradição dos nossos chanceleres irem à Argentina teve reunião de trabalho com a Sra. Malcorro e foi recebido por presidente Maurício Macri na ocasião foi assinado um memorando de entendimento do Brasil e Argentina para a criação do mecanismo de coordenação política esse aqui hoje é o principal foro de coordenação política entre os dois países e pode envolver não só as chancelarias quanto outros órgãos dos dois governos quando conveniente ser convocados pelas chancelarias afinal quem preside esse órgão são os vice-ministros os chanceleres no caso do Brasil o meu chefe secretário-geral das relações exteriores no caso do argentino o secretário-geral das relações exteriores do São Martim que é o nome que é o Itamaraty argentino já foram duas reuniões a primeira em maio de 2017 em Brasília a segunda em abril de 2018 em Buenos Aires agora em 2019 é possível que ocorra uma terceira reunião do mecanismo o mecanismo tem como objetivo então intercâmbio de opiniões sobre temas da agenda das relações exteriores e da agenda da agenda global com vista a coordenação de posições o acompanhamento dos projetos estratégicos de integração bilateral em especial nas áreas de ciência e tecnologia em inovação defesa indústria aeronáutica energia e comércio sem prejuízo de outras que possam ser consideradas prioritárias pelos dois governos. Então o MCP é muito importante, ele hoje é o sucessor do que foi aqui atrás o diálogo de integração estratégica Brasil-Argentina e o que foi antes disso o mecanismo de integração e coordenação Brasil-Argentina, ou seja, é o principal foro político da relação entre os dois países. Em 2016 ainda a Argentina comemora 200 anos de sua independência o Brasil envia então o ministro da Defesa, o ministro do chefe do gabinete institucional, o Sérgio Chegoin e o nosso embaixador, o embaixador na Argentina, o Everton Vieira Vargas para comemorar os 200 anos então da Argentina. Em outubro de 2016, então um pouco depois, o presidente Michel Temer faz uma visita a Buenos Aires tem que lembrar que a primeira visita dele bilateral, dissociada de um contexto, porque afinal assim que ele assumiu em setembro, ou seja, assim que se ultimou o impeachment em setembro ele foi participar de reunião do G20 na China e se encontrou, teve encontros na China mas a primeira bilateral solitária foi então a Buenos Aires em outubro de 2016 discutiram vários temas como o Mercosul, como as negociações externas do Mercosul e temas de fronteira. A gente tem que lembrar que é valorizado já o governo Temer e o governo Marque os temas de segurança e justiça e defesa, como veremos daqui a pouquinho. Nesta visita do presidente Temer foram assinados um programa executivo cultural para o período 2016-2018, uma declaração conjunta sobre simplificação de procedimentos de comércio para micro e pequenas empresas, uma declaração conjunta entre o Ministério da Produção da Argentina e o Ministério de Números do Comércio Exterior e Serviços do Brasil sobre facilitação do comércio e desenvolvimento produtivo entre o Brasil e a Argentina. No mês seguinte, a Malcorra vem ao Brasil se encontrar com o Serra e para poder preparar a visita do Macri, o que o Macri faria em fevereiro de 2017 ao nosso país para retribuir essa visita do Temer. O Macri realmente vem e vem em uma visita de Estado, ou seja, ele se encontra com todos os chefes de poder, vai ao Planalto, vai ao Congresso, vai ao STF. Na ocasião, foram assinados cinco atos. Plano de Ação Brasil-Argentina, que vai listar uma série de ações, então, que seriam feitas nos próximos anos. Memorando de Entendimento sobre Cooperação Consular e Política para Comunidades Emigradas. A gente vai falar rapidamente daqui a pouco sobre cooperação consular também. Ajuste complementar ao Acordo de Localidades Fronteiristas, vinculadas, que foi assinado no governo Dilma, mas focado aqui na prestação de serviços de assistência de emergência, cooperação e defesa civil, né, para problemas de catástrofes naturais, principalmente. Memorando de Entendimento entre o MRE e o MRE argentino sobre cooperação e diplomacia pública e digital. E um convênio entre a Apex e a sua homóloga argentina na área de investimentos, cooperação e promoção comercial também. Sobre o Mercosul, ambos os países reforçam que o Mercosul é basado em alguns pilares, como livre mercado e democracia. Concordo em negociar, avançar nas negociações de dois acordos que foram assinados naquele ano. Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos na Presidência Argentina, no primeiro semestre de 2017. E o de Compras Públicas, que ganhou o nome de Protocolo de Contratações Públicas. Foi assinado na Presidência Brasileira no segundo semestre de 2017. Concordaram na intensificação de intercâmbio de informações macroeconômicas, compromissos com um acordo equilibrado ambicioso e mutuamente benéfico entre o Mercosul e a União Europeia e avançam na aproximação com a Aliança do Pacífico. Como terminou o governo Temer em termos de comércio e economia? A gente teve uma grande alta em 2017 das exportações brasileiras para a Argentina, o que fez com que a gente registrasse o maior superávit da história com a Argentina, 8,2 bilhões de dólares. A Argentina consolidando-se como o nosso terceiro maior parêntico comercial, tanto em termos de exportações quanto em termos de importações. Por causa da crise argentina no ano passado e de medidas de restrição a importações também já, a Argentina que não tanta como, não tal qual era no governo dos governos Kirchner, mas de alguma maneira existentes, queda de 15% nas importações brasileiras. Por outro lado, com a recuperação da economia brasileira, aumento de 17% nas importações brasileiras. Com isso, nosso superávit caiu pela metade, fica inferior a 4 bilhões, ainda que a Argentina continue ali num terceiro lugar garantido. Mas a participação argentina nas exportações caiu bastante. As exportações brasileiras são concentradas em manufaturados, 90,5% manufaturados, com destaque para o setor automotivo. Só os três primeiros produtos, automóveis de passageiros, veículos de cargas e autopestas juntos somam 40% do comércio entre os dois países. Se pegar todo o setor automotivo, é superior a 50% do comércio. Exportações argentinas para o Brasil também muito concentradas em manufaturados, 77%, com destaque para veículos de carga e automóveis de passageiros, também juntos, somam quase 40%, mas o outro grande destaque é o trigo em grãos. A Argentina abastece cerca de 90% do nosso trigo importado aqui, um percentual que vem sendo crescente nos últimos anos. E vem, inclusive, sendo responsável por uma grande pressão americana, nesse sentido que os Estados Unidos também é um grande fornecedor brasileiro de trigo. Ainda em comércio e economia, foi renovado em 2016 o acordo automotivo entre os dois países, até 2020, com certa indicação de liberalização posterior, de livre comércio total, fora do flex, o que eu acho muito difícil de acontecer. Ambos os países assinaram a memória de entendimento em 2016 sobre o uso dos certificados de origem digital para poder facilitar trâmites de comércio, desburocratizar o comércio. até outubro de 2018, quando foi a última reunião, durante três anos, já foram sete reuniões da Comissão Bilateral de Produção e Comércio, na verdade, está ao contrário aqui o nome, o que demonstra um interesse grande em resolver os problemas, em dar fluidez às discussões de problemas e de soluções para o comércio bilateral. Ambos os países tiveram comprometidos e efetivamente implementaram em boa parte o plano de ação para o fortalecimento do Mercosul Comercial e Econômico de 2015, que se instalou em 2017. O Brasil passou a defender com mais força a inclusão de setores açucareiro e também automotivo, mas principalmente açucareiro, entre setores de livre comércio do Mercosul, afinal é um setor órfão. Houve um grande compromisso em avanço em temas de coerência e convergência regulatória. Ambos os países revisaram um acordo para evitar dupla tributação, negociaram o memorando de atendimento na área de investimentos de financiamento, coordenaram-se para o G20 Financeiro e a Ministerial do EMC e assinaram em agosto do ano passado o memorando de atendimento sobre regulamentos técnicos do setor automotivo. Além disso, anunciaram em dezembro o fim de dois projetos do BID de consultoria nas áreas de convergência regulatória e facilitação do comércio, que aportou grandes insumos processos aí para a gente adensar a relação ao bilateral nessas duas áreas. A gente no Brasil são parceiros na plataforma para o biofuturo, são dois países, como eu já falei no primeiro bloco, que são grandes produtores de biocombustíveis, deram continuidade às discussões sobre a construção ali, ou seja, a construção não, mas primeiro a conclusão do estudo de viabilidade que ainda não são concluídos sobre o aprovamento do momento hidrelétrico do rio Uruguai, o completo estudo de Garabi e Panambi. Também deram continuidade às discussões para a construção de pontes sobre o rio Uruguai e o rio Piperiguassu. Reuniram novamente o Comitê Permanente de Política Nuclear em Brasil e Argentina para poder discutir o nosso reator multipropósito e o reator RA10 argentino, além de posições dos dois países no cenário internacional. Tem que lembrar que esses reatores vão ser importantes, porque afinal a gente vai poder abastecer o mercado regional de compostos químicos, que são fundamentais para a indústria medicinal, inclusive para o tratamento de câncer, para a radioterapia. Ambos os países estão estreitando relações para a cooperação no projeto Sirius, aqui no Brasil, nosso acelerador de partículas brasileiro. Comemoraram 30 anos do nosso Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia e relançaram o Centro Brasileiro Argentino de Nanotecnologia, que funcionam em bases virtuais, na verdade, não tem um centro físico. Estão coordenando posições na futura comissão de para-propostas, na futura comissão no Aquífero Guarani, também na comissão intergovernamental que administra a hidrovia Paraguai e Paraná. Na área multilateral, coordenação de posições no Grupo de Lima, sobre a Venezuela e também no Mercosul, sobre a Venezuela. O Brasil apoiou a indicação argentina do Bordom para a Unasul, que é um dos motivos do fracasso da Unasul. A gente fala sobre isso daqui a algumas aulas. A Argentina apoia o Brasil também no Conselho de Direitos Humanos. O Brasil está no atual mandato no Conselho de Direitos Humanos. Trabalharam conjuntamente no G20. A Argentina presidiu o G20 no último ano. Tiveram posições próximas em termos de imunosso do clima na COP22. Manifestaram apoio conjunto à reforma do Conselho de Segurança, ainda que não haja apoio argentino à candidatura brasileira. Renovaram compromisso com normas regionais e multilaterais de comércio. O Brasil seguiu apoiando o político argentino das Malvinas. Foi assinado protocolo de intenções sobre cooperação policial e combate aos ilícitos transnacionais. Houve reunião na área de interpessentes entre os dois países. A Argentina participou da reunião do Conselho sobre Segurança das Fronteiras. Como eu falei, o sistema de segurança é muito caro aos governos Temer e Macri. Já tinha falado sobre o programa executivo cultural. Cooperaram na questão de direito da memória. Intercâmbio de documentos para esclarecimento de graves violações de direitos humanos, principalmente durante os regimes militares dos dois países. Assinaram um acordo de controle migratório integrado por reconhecimento desse tipo de competências entre as unidades que cuidam de migrações. No caso do Brasil, a Polícia Federal, no caso da Argentina, a Direção Nacional de Migrações. E na área de cooperação consular, além de ter um consulado conjunto, itinerário, temporário, ali em São Petersburgo durante as Olimpíadas, estão pensando em consulados conjuntos ali também. Em Cancún, por exemplo, no México, estão com algumas experiências piloto, então, de cooperação consular, também, inclusive, com base num instrumento de dentro do Mercosul, de intensificar essa questão de atendimento de cidadãos de um país nos consulados de outro país, quando não existem do seu próprio país naquela localidade. E a gente chega agora à parte final, já da, descaminhando para a parte final da nossa aula, ainda vou ter um pouquinho de exercício com vocês também, mas o Macri teve uma ausência sentida na posse do presidente Bolsonaro, oficialmente, porque estava de férias e porque já viria logo depois a Brasília. Alguns críticos dizem que é porque o Bolsonaro já tinha indicado que pretendia visitar como seu primeiro destino internacional não a Argentina, e, além disso, favoreceria o Chile como uma primeira visita aqui na América Latina, que é o que acontece agora no mês de março. O presidente Bolsonaro vai com sua primeira visita bilateral vai ser aos Estados Unidos, a primeira internacional dele, como vocês sabem, aconteceu em Davos, no Fórum Mundial, em janeiro. E aí, na sequência dos Estados Unidos, ele vai ao Chile, onde se encontrará tanto bilateralmente como fará um encontro ali, a gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre a ProSul, e depois vai a Israel. Então, no primeiro trimestre de governo, a Argentina foi preterido que não costuma ser o caso, que já mostra uma mudança de tom na política brasileira, uma mudança também de... um chacoalhar, né, de quebra de paradigmas. Ambos os países seguem coordenando posições bem estritamente em relação à questão da Venezuela, em relação ao Mercosul também agora, assim como aconteceu em 2017. Ambos terão presidências sucessivas, primeiro semestre agora está com a Argentina, segundo estará com o Brasil, e ambos se comprometeram a rever a tarifa externa comum, melhorar o acesso a mercados e avançar em facilitação de comércio e conversa regulatória, além de impulsionar negociações mais promissoras já em curso e avaliar novas negociações externas do Mercosul. O presidente Bolsonaro aceitou o convite presidente de Macri de Argentina, mas ainda não há uma data acordada. Isso tudo na visita do Macri em 16 de janeiro aqui no Brasil. Os temas prioritários da relação, conforme elencados por Bolsonaro e Macri. Olha qual foi o primeiro, segurança interna e segurança regional. Olha a valorização dos temas de segurança. Aperfeiçoamento dos instrumentos laterais de cooperação jurídica e de combate ao crime transnacional e cooperação, também muito ligado à justiça e segurança, a pasta do ministro Moro. Tanto que na visita foi assinado um único acordo, um acordo atualizado de extradição entre os dois países. Na parte comercial, tratamento expedito e sistemático das questões comerciais de investimentos, para a gente não ter temas que fiquem muito parados na pauta, reclamações persistentes. Convergência regulatória e facilitação de comércio, que já é um tema importantíssimo da agenda do presidente Temer também. Facilitação do trânsito de turistas, e aqui já entrando na parte mais de consular, cooperação consular. Na área tecnológica, a gente tem cooperação tecnológica e industrial nas áreas de defesa nuclear, espacial e satélite, que já era uma prioridade anterior também. Infraestrutura física, o que abrange pontes, o que abrange hidrelétricas também, de alguma maneira. O que abrange a hidrovia, o aquifero Guarani. Conectividade, que também tem a ver com a hidrovia também, inclusive a aérea dos dois países. Temas gerais de ciência e tecnologia de inovação. Energias desrenováveis e não renováveis, integração energética e cooperação entre as forças armadas, inclusive no treinamento para missões de paz das Nações Unidas, tomando que o Brasil tem um centro de referência, o Centro Sérgio Vieira de Mello. Então, os temas não mudam muito. Talvez aqui uma ênfase maior, que já vinha, é claro, já tinha ganhado mais agenda com o governo Temer, mas agora ganhou o topo da agenda temas relacionados à segurança e justiça. Então, vamos fazer alguns exercícios rapidamente para a gente poder finalizar a aula de hoje. Caiu em 2015, então, temas de política externa brasileira e argentina em relação a dois países. Um, a Argentina concentra suas exportações do Brasil, seu principal parceiro comercial, é verdade, o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, em produtos básicos, não, em manufaturados, a gente já sabe. E suas importações em serviços de produtos químicos, não. São também manufaturados com destaque nos dois casos para automotivo. Uma questão muito fácil. E tem que estar errado. Dois, os princípios que o Brasil e a Argentina compartilham na condução de suas respectivas políticas externas incluem a promoção da independência nacional e da integração regional na América Latina, o respeito aos direitos humanos e o fortalecimento do multilateralismo do direito internacional. Olha, é uma questão bem genérica e estava correta naquele momento. Talvez agora a gente tenha que tentar pensar um pouquinho mais sobre o que o governo Bolsonaro tem a dizer sobre o fortalecimento do multilateralismo. Mas, em linhas gerais, está correto também. Ainda que a gente vá privilegiar o bilateralismo, ele não vai se dar em detrimento do multilateralismo. E tem que estar correto. Três, em sua busca por crescente autonomia, o Brasil privilegiou a articulação multilateral no trato com países desenvolvidos e a construção de relações bilaterais estratégicas, como é a da Argentina, faz concorso no tratado de Itaipu nos anos 70 do ano passado. Não, a gente assinou o tratado tripartite com a Argentina, porque Itaipu foi só com o Paraguai. E, além disso, nos anos 70, o governo Médici, principalmente, a gente não facilitou a multilateral, a gente reforçou muito o bilateralismo com o Médici, que depois ele vai ganhar força de maneira universalista, mas ainda bilateral, no governo Geisel. Então, o item está bem errado. Quatro, a gradual construção de uma parceria estratégica entre o Brasil e a Argentina transformou a visão de cada paixão do outro. De adversário a sócio na promoção de um espaço regional de paz e cooperação. Esse processo de integração envolveu a cooperação em setores-chave como nuclear. Aqui é a base daquela discussão que a gente estava tendo no Mastrador Candeias, sobre a construção da estabilidade estrutural, primeiro pela cooperação, depois pela integração. O item, então, está correto. Em 2017, também, sobre a Argentina. Um, durante o período de Carlos Mendes, na presença da Argentina, nosso político externo alinhou-se com as posições dos Estados Unidos na América no contexto internacional, enquanto surgiram críticas de fontes oficiais e privadas sobre uma Brasil dependência por parte da Argentina. Sim, ainda que houvesse certo bom fluxo de informações e de relacionamento do Brasil e da Argentina, inclusive, em 2017, a gente tem a nossa aliança estratégica, havia grande crítica, porque o Brasil era um grande parceiro já da Argentina e a Argentina também do Brasil. e dados os super hábitos entre o Brasil e a Argentina, a gente tinha, os super hábitos da Argentina em relação ao Brasil, a Argentina temia que se acontecesse alguma coisa com o Brasil, a economia argentina pudesse se abalar. E foi o que aconteceu, né? Quando o 99 Brasil tem uma grande desvalorização, a gente passa a ter um produto nacional muito mais competitivo do que o argentino, a gente para, inclusive, de importar produtos argentinos, nesse caso, porque fica muito caro, a gente contrai muito o nosso número de importações e a gente ajuda aí a mergulhar a Argentina na crise em 2001. Então, a gente está pegando aqui Café Filho, JK, JK e JG versus Frondize e o golpe de 62 na Argentina, caracterizados pela crescente cordialidade. Crescente significa que até 64 vai estar crescente. A gente tem que lembrar que o espírito de Uruguaiana, ele acaba em 62 com a deposição do Frondize. Como demonstra o apoio de Presidente Frondize à Operação Pan-Americana, é verdade? Proposta pelo JK. O acordo de cooperação militar assinado entre os Presidentes Frondize e JG no encontro de Uruguaiana. Não tem acordo nenhum de cooperação militar em Uruguaiana. O item está errado. Três. Em 90, o governo brasileiro e argentino criaram o grupo de trabalho binacional denominado Grupo Mercado Comum para elaborar e propor medidas que propiciassem a criação do mercado comum brasileiro e argentino até o ano de 94. Sim, isso aqui está no anexo 2 da ata de Buenos Aires. Eu mencionei isso na aula que tanto o CMC quanto o GMC já nascem ali em 1990 e vão ser incorporados na estrutura do Mercosul em 91 para o Tratado de Assumpção. Bom, é isso gente. Eu falei que essa segunda parte ia ser mais curtinha, 20 e poucos minutinhos porque a gente se estendeu bastante na primeira parte da aula. Mas acho que vocês têm aí um bom panorama das relações interlaterais do Brasil e Argentina que não são as das mais... Não é, vamos dizer assim, continua sendo a principal relação do Brasil, mas o seu nível de prioridade relativo deu uma murchada agora no governo Bolsonaro como esses fatos têm evidenciado e como também uma tentativa do próprio governo Bolsonaro de ter uma política externa que se dissocie dos governos anteriores. Mas é uma relação inescapável essa do Brasil com a Argentina e teremos dobramentos nos próximos meses visita do chanceler brasileiro à Argentina e também do presidente brasileiro àquele país. Isso deve acontecer sim agora em 2019, ok? Então fico por aqui com vocês na próxima aula quase com uma continuação porque a gente vai falar no bloco 14 sobre a política externa na Argentina. Beleza? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.